Oi gente, tudo bem? Consegui pegar a câmera agora dentro do carro. Hoje é domingo e eu vou gravar o vlog do dia. Nós estamos indo para o sítio. Eu já gravei uma vez esse sítio aqui, mas foi bem no comecinho do canal, então eu nem falava no vídeo. Foi muito engraçado. A Paulinha está aqui atrás de mim. Fala oi, filha. Está com sono. O Vinícius está aqui. Fala oi, amor. Está todo mundo de poucas palavras, porque a gente acordou muito cedo e foi dormir muito tarde. Então a gente está. Ela está fingindo, eu acho. E a gente está indo e eu vou gravar o dia para vocês. Não está um dia muito ensolarado, mas vai dar tudo certo. Já deixa seu like aqui embaixo. Gente, desculpa o barulho que a gente está no carro que é um pouquinho antigo, então o barulho fica mais alto. E se fechar o vidro, acho que é melhor. Gente, eu estou falando aqui já uns três vídeos para vocês. Estou buscando uns 20 mil inscritos. Então se você é novo aqui no canal, se esse botão aqui embaixo está vermelho, aperta nele para você se inscrever no canal. e deixa o seu joinha aqui embaixo para eu saber que você gosta desse tipo de vídeo. Paramos aqui, gente, na estrada para ver as vaquinhas. Olha que bonitinhas, olha que bonitinhas, olha que bonitinhas, olha que lindas, olha que pertinho, nossa quanta vaca, meu Deus, mais perto, olha quantas, não tem como ir mais perto. Isso aí, olha aqui, olha aqui, elas tem como ir mais perto, olha que elas ficam assustadas com o carro, meu Deus, quanta vaca, olha quantas. Se nós tivéssemos, se nós tivéssemos, se nós tivéssemos só um terço, estava bom já, só cinco, estava bom. Olha, gente, que muito gostoso. Tem mais lá? Tem mais um ponte lá no cantinho. Tá vendo? Olha lá. Ai, gente, olha que lindo. Um coelho. Acho que não deu para ver. Ficou muito longe. Olha lá, ele pulou. Ai, que gracinha. Estamos chegando. Uhul. Uhul. A mãe dele. Gente, chegamos. Tem alguém balançando já. Aqui tem balança, ó. Tem um gira-gira e um escovegador. do meu pai. Olha. Minha mãe. Uhul. Uhul. Ai, que delícia. Vai. 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 Ai, que bonitinha. Gente, saímos do parquinho. Agora estamos indo ver as galinhas. Ué, cadê o Vinícius? Aqui também. More. More. Ah. E o pato também, fala. Aqui também. Ó. Olha que gostoso que é aqui, gente. É? É bom? Olha. Só que tá friozinho. Olha pra frente, menina. Quase que é uma tromba aqui. Pato. Olha que legal. Aqui tem os patinhos. Os patinhos e um pato, gente. E que é aquele ali? Ai, é galinha. Ai, se não tá de frente. Aquilo é galinha. Olha lá outro pato. Sabia que tinha mais de um. Dois patos. Galinha, galo. Eu vi que galinha grandona. Que legal. O pato corre atrás de você, eu acho. Não corre, não? Olha, gente. Aí aqui tem todo um espaço. Mas como não mora ninguém aqui, então tem algumas coisas que não fica assim tão bem cuidada. Mas olha que legal. Você gosta de alface? Olha aqui. Aqui tem uma hortinha. Olha que lindo que tá os alfaces. Ali tem outra casinha que tem bastante pede frutas. Amora. Olha. Jabuticaba. Eu adoro. Fala pro pessoal. Você gosta de vir aqui no sítio? Sim. Você gosta? Olha, gente. A roupinha dela. Porque tá muito frio. Tá de blusa, calça, tênis. Bem legal. Tá um vento. Dá pra vocês ouvirem, eu acho. Muito gelado. Desculpa, tô bom, hein? Você viu uma lojinha já? Beleza. 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 Que legal, cara. Legal do corredor. Pelo menos dá certo. Olha. Aqui as galinhas. Nossa, mas tem um monte. Ah, não é aqui que elas ficam. É do lado de cá. Pai, não. Pai, não. Tá lá. Nossa, gente. O tamanho desse bicho. Não entra aí não. O tamanho do galo. Enorme. Pai, não posso ir lá? Aqui tem mais dois lugares. Tem que compilar a hora onde você pisa pra ver se não pisa no bicho aí, ó. Tem um cobre. Ai, misericórdia. Vamos pra lá, então. Dá a mão. Só precisava de um sítio desse. Só isso. Nossa, pensou? Que delícia. Só as galinhas. Ah, apesar de que lá dá pra você ter uma amostra. Gente, é a criança na terra. Vamos brincar de terra. Como sempre, em todo lugar. Terra, terra e terra. Vem aqui, filha. Traz aqui, ó. Trouxe a caixa dos brinquedos de terra dela. Pra brincar. Um monte de brinquedinho. Eu quero isso. Que que é isso? Não é bola? É. Chuta, vê se tá muxa. Acho que tá muxa. Chuta ela, então. Aí. Aí. Força. 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 Nossa senhora. Que chutão. Vai, vai. Nossa. Caramba. Que bicudo. Que bicudo. Tinha uma casinha de boneca aqui, gente. Cadê? Mas essa casinha já tá veinha. Ninguém mais brinca nela. Quando eu era criança. Quando eu era criança, então. A gente vinha passar férias aqui no sítio. Força. Vai. Faz gol. Faz gol. Gol. Nossa. Chuta. Chuta. Uhuuu. Aqui também tem, gente. Olha, umas... Coisinha. Esqueci o nome. Ui. Agora eu. Agora eu. Ah. Uhuu. Oi. Vai. Com o pé. Com o pé. Nossa. A mãe é ótima pra chutar bola. Chutei tudo a terra. Corre. Corre. Vai. Dá uma olhada na arte do pai. Tem que ser o pai, né? Pra fazer um prendeço. Tá alto, hein? Vai. Vai. Um, dois, três. Segura. Aperta a mão, hein? Segura. 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 Vai. 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 Vai ficar tonta a menina. É. 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 Vai. Passa por baixo. Cansou? Passa por baixo. Vai. Vai. Isso. Gente, olha a arte. Mamãe. Fala oi, mãe. Oi. Filha. Oi. Marido. Oi. 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 Vai, menino. Cai daí. Oi. Depois eu fico rindo do vídeo lá só assim. Calma aí, pai. Vai parar aqui. E aí tem mais um aqui, mas acho que tá quebrado, ó. Ai, que delícia. Ó o outro se matando. Devagarzinho. 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 Gente, estamos saindo agora aqui do sítio e vamos dar uma volta lá na... Ai, você vai cair, menina. Olha. Olha o desespero. Olha o desespero. Tem tipo uma escadinha aqui pra sair ali fora, que é a estradinha. Tem que puxar aqui, ó. Isso. Olha a espinha aí, filho. Olha pra frente. Cuidado pra não cair. Olha que lindo. Esses todos são espinhos. Aqui é a entradinha. Olha quantos espinhos, gente. Olha, ela vai pra lá ou pra cá. Mas é uma delícia andar aqui. Ó, muita terra. Muita terra. Acho que tinha que tirar o tênis de alguém. Eu quero tirar. Eu quero tirar, papai. É. Sua mãe inventa, né? Como tirou lá? Não. Tem muitos espinhos. Ai, que pé branco. Tem muitos espinhos. Não tem, não. Mas olha pro chão. Vamos. Eu tô de tênis. Senhor Vinicius de chinelo. Ai, gente, olha que delícia. É bom sair um pouco de casa. Ó. Muitas árvores. Fala um oi direito agora. Eu gosto de pôr assim. Não, filho. Eu vou mandar. Ai, eu devia ter tirado também. Ai, gente. Olha que delícia. Vai, filha. Vamos, né? Pra ficar brincando. Ó. Muitos matos. Muitos matos. Aqui tem uma... Nossa, eu ia falar churrasqueira. Como que chama? Aqui tem uma cachoeira. Só que é piquitica. Deixa o seu tênis ali. Ai, não dá pra ver. Ai, eu vou tirar então. Segura aqui pra mim. Vira uma estrelinha, filha. Filha. Vira uma estrelinha. Você vai embora? Olha o homem do saco aí, ó. Opa! É mentira, menina. É mentira? Claro que não. Tá brincando. Tá de brincadeira, né, pai? Fala pro pai ver. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira, não tá? Segura aqui, ó. Deixa ela gravar. Ela sabe gravar. Mostra pro pessoal o mato. Sempre a mão, filho. Mostra. Sim. Pai, explica pro pessoal o que tá acontecendo. As árvores. As árvores. Aqui. As té. As funigas. Não precisa chegar tão perto. É, não precisa relaxar. Ergue lá. Mostra pro pessoal. Mostra pro pessoal lá. Não ponha mão. Mostra pro pessoal as árvores. Lá, filha. Filha, as árvores. Mostra pro pessoal as árvores. Explica pro pessoal. Aqui. Filma mais. Filma o pai e a mãe. Ó, aqui, ó, aqui. Fala, oi. Oi, tudo bem? Oi, gente, tô tirando a blusa, que tá... Mas você tá olhando, você tem que olhar aqui, ó, pra ver se tá ficando bom. Vê se não tá aparecendo. Ó, tá gravando, filha? Fala, oi. Oi. E agora? Gente, a Paulinha aqui tá gravando hoje, hein? Vou andar. Vai, vambora, vai gravando, filha. Aqui, gente. Mas olha aí o que tá acontecendo. Grava nóis, meu. Grava nóis, filha, nóis. Aqui, ó. É a Paulinha que vai fazer o vlog. Tá legal? Tá. Você vai começar a gravar pra mãe? Sim. Olha aí o que você tá gravando. Tem que olhar aqui nessa telinha, ó. Não, mãe? Aqui, tá vendo essa telinha? Olha lá, o que aparece nela é o que a pessoa vai ver, ó. O pai fazendo arte. Olha lá, gente, quanta coisa legal. Não, não pode pôr a mão aqui. Aí, isso. Aqui. Deixa eu ver, peraí. Pronto. E ó, pai, ó. Mota pra frente. Vamos, pai. Olha, mãe. Tava dando bagulha todos os dois. Mais com o pessoal, filho? Fala oi. Oi. E agora fala X. X. E agora fala... Beijo. Beijo. E agora fala... Tchau. Tchau. O que que nós é? Palmeira. Uhul. O que que vocês acham? Passe por baixo, passe por baixo, passe por baixo. Gente, eu acho que... Eu acho que esse vlog merece... Nossa, meu Deus do céu. Merece muitas curtidas. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai lá, vai. Vai, abaixo a cabeça, abaixo a cabeça. Vai, vai, vem. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Cansou já. Gente, esse vlog eu acho que merece muito joinha, muito like. Ops, joinha e like é a mesma coisa. Se inscreve aqui no canal, se tiver vermelho esse botão aperta. Me segue lá no Instagram, tá aqui em cima também, tá? Já é mais ou menos na hora do almoço, gente. Mas aqui é muito gostoso, dá uma olhada. Vamos. Vem, filha. Deixa eu segurar um pouco, mano. Não, agora tá monta cheia de terra. É, agora a monta cheia de terra. Já fez bastante vlog, o pessoal deve ter gostado. Deixa aqui embaixo, gente. Vocês viram que bonitinha? Nós estamos descendo aqui. Olha o tanto que a gente já andou. Meu Deus! Ela virou cambalhota. Misericórdia. Vai, vai, vira. Desce aqui, ó. Depois eu vou ter que lavar esse cabelo. Vai, vai, filha. Meu Deus! Vai com a cabeça assim, filha. Tá virando uma criança em... Nossa, senhora! Nossa! Ai, tem pedra aí, cuidado. Onde tem pedra não pode. Vem, vira pro lado, pai. Pega, pega. Mas ela, por favor. Aê! Meu Deus! Agora é a minha vez. Márcio, já não vai chegar em lugar nenhum. Vou ficar parando. Vai! 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 Não! Chega agora. Vamos ver, Cê. Vamos andar, Márcio. Chacoalha a cabeça. Ai, gente. Vamos lá. Assim que é gostoso. Ai, nossa, tá cheio de pedra aqui. Eu tô descalço agora. Tirei o tênis. Vai virar cambalhota, velho. Vai estar velho já, filha. Não! Meu Deus! Vai ter muita terra nesse cabelo. Não, filha. Eu vou mandar um pouco. Tá bom, filho. Chega. Vai encher. Ó, ó. Ó o que o pai vai fazer. Ó, ó. Ó, ó. Ó! Nossa! Meu Deus! Cuidado pra não se machucar. Vai! Vai! Ó! Nossa! Ó! 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 Nossa! Vai se machucar, menino. Gente, dá uma olhada. Pera aí, filha. Para um pouco. Não, não. Levanta. Grava um vídeo assim, mãe. Tô gravando. Levanta pra eu mostrar seu cabelo. Olha isso. Levanta. Olha, tá longe. Ó. Dá uma olhada. Encheu de terra. Sorte que eu trouxe shampoo tudo, né? Criança pequena, não tem jeito. Ai, essas pedrinhas, né? Esse pé gordinho. Ó, gente. Nós estávamos andando aqui. Encontramos uma cachorra. Não sei de quem que é. Tava aqui na estrada. Vai, Camila. Deve ser de... Filha, devagar. Não, não. Não põe a mão, que você não conhece. Ó. Peluzinho. É, deve ser de algum sítio aqui perto. Ai, meu Deus. Camila já tá querendo levar pra ela já. Tô, nada. Misericórdia. Tem quatro cachorros em casa. Gente, dá uma olhada só nessa vista. Olha isso. Vai, filho. Vai olhando. Que delícia. Ai, só que aqui tem um monte de pedrinha. Uh. Acho que tá chegando. Olha os dois indo lá. Na verdade, tá um pouco longe. Acho que é lá embaixo. Lá no final. Olha a foto nossa, na verdade. É de cabeça. Vou tirar. Estamos chegando no destino final. Dá uma olhada. Ixi, caiu. Ixi, Maria. Ó. Tá no finalzinho aqui na curva. Nós já andamos um monte já. Mas eu não sei se vai dar pra vocês verem. É que aqui tem um riozinho. Ai, gente. Olha quanta pedra nesse chão. Meu pezinho. E olha que eu tenho o costume de andar descalço. Ai, olha que mato fechado. Que medo. Você escuta uns barulhos na árvore. Dá vontade de você correr. Ai, que susto. Menino, tô falando que eu tô ouvindo uns barulhos na árvore. Você grita. Não, ó. Fica pertinho do pai que aqui não pode ficar longe. Dá a mão pro pai. Mor. Dá a mão pra ela aí. Dá a mão pra ela. Olha aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo chegar perto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Dá pra ver? Pera aí. Não, não vai na beirada pela mesa. Mor, ela tá com medo. Ai, entrou um espinho. Pera. Tira os espinhos, que aqui tem um espinho perto. Deixa eu vir aqui pra mostrar na beirada. Quer dizer, não vou na beirada, não. Porque eu tenho medo de cair. Ó, lá embaixo. Ó, vai te mostrar. O pai tá te segurando. O pai não vai derrubar assim, não. Ó. Vou tentar chegar mais perto com o zoom. É só um... Como chama isso? Não, amor. Não fica aí na beirada, não. Vem mais pra trás. Calma aí, tá de boa. Ó. E aqui é tudo barranco, ó. Mas tá tudo cheio de mato. Deixa eu lá mostrar pro pessoal. Vai. Não, não vai lá, não. Segura que você... 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 Já vimos aqui. Agora a gente vai voltar. Mãe. O quê? Espera aí que eu tiro pra você. Agora a gente vai voltar tudo que a gente vê. É um pouquinho longe, mas é gostoso, ó. Não sei se dá pra vocês ouvir o barulho da água. Ai, tem um monte de mosquitinho chato aqui. Ó, no meio do nada. De repente aparece um bicho. Chegamos. Finalmente. Tô até ofegante. Andamos muito. Chegamos aqui na casa, ó. Eu só não vou gravar a casa, porque tem algumas... E não é todo mundo que gosta de aparecer, tá? Mas a entradinha é aqui, ó. Onde a gente saiu dos espinhos. Esse é meu irmão. Fala oi. E aí? Mas eu tenho medo. Olha o tamanho do chifre, meu senhor. Giovanni, você vai cair. É melhor desistir. Fala. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.